Tenho uma amizade muito grande com o nosso ex-governador e seu filho Eduardo, que de vez em quando está em São Paulo, em Santos, no Guarujá, agora na minha casa. E ele me convidou no ano passado para que eu visse o maior São João do mundo. Eu, como brasileiro, tenho que conhecer as nossas festas. Legenda por Sônia Ruberti